É preciso ser médico para interpretar exames? Não! Ao médico cabe o diagnóstico de doenças. Mas se eu não posso diagnosticar doença, para que eu vou interpretar exame? Diagnosticar doença é a coisa menos importante ao se interpretar exames. O que a gente busca diagnosticar é disfunção. Então o que um profissional não médico ganha interpretando exames? Ganha confiança do seu paciente. Ganha saber o que ele tem que tratar nesse paciente. Ganha explicar a origem das queixas do paciente. E ganha um cliente que volta mais vezes e mais feliz, portanto. Porque você está ajudando a resolver o problema dele. A forma tradicional de ver exames é péssima para prever doenças. É péssima para evitar doenças. E é péssima para você raciocinar e pensar o que tem que fazer para evitar que a doença se desenvolva. E esse é apenas um trechinho do evento gratuito da Semana de Interpretação dos Exames Laboratoriais. Aperte no link abaixo para se inscrever e receber o seu acesso.